E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Trazemos um vídeo pra vocês aqui no canal Rapaziada, eu ainda vou estar colocando o kit freio a disco traseiro do Sandero RS no Logan E vou estar mostrando passo a passo pra vocês, fechou? O Logan tá aí ó, vou tirar as panelas de freio traseiro Vou colocar a lona, o pessoal pergunta pra mim Ah, porque esse não põe as rodas pretas? As rodas tá lá no Fusca, as do Sandero RS Tá no Fuscão, depois eu destroco as rodas Certo? Tá aqui ó, kit freio a disco traseiro do Sandero RS Esse aqui é do Sandero 18-19, não é, 19-20 Certo? Esse freio aqui rodou acho que 10 mil quilômetros, pra minhas partilha é zero, o disco é zero O disco não tem nem marca nele Comprei no desmanche, esse carro foi carro de PT O cara rodou com ele, bateu, acabou o carro inteiro Aí eu peguei o kit completo Tá aí ó Cubo, manga, disco, sensor Cabo de freio de mão Agora aqui eu vou começar Já vou levantar o carro, já vou começar a fazer a troca já Ó o Fuscão aí ó Tem a pergunta do Fuscão Mas tem mais vídeo dele do que do Logan Aí ó As rodas do Sandero RS, é onde tá Os pneuzinhos tudo careco Certo? Calcei o carro, coloquei o pneu embaixo, coloquei dois cavalete, um macaco Segurança Já soltei essa tampa daqui ó Pra poder soltar o sensor que tá aqui É só desplugar o sensor, certo? Agora aqui, vou começar a soltar aqueles caninhos Soltar aqueles dois caninhos ali, fora Soltar aqui, soltar aqui Aí aqui, vou vir aqui soltar esses quatro parafusos, certo? Soltar esses quatro parafusos Aí eu vou tirar esse conjunto inteiro Aí eu vou ter que ir lá dentro do carro Soltar o cabo do freio de mão lá Vou mostrar pra vocês Aqui ó Agora eu vou soltar o lado de cá Essa capinha Depois eu vou mostrar lá dentro do carro pra vocês Soltando o cabo do freio de mão Eu arranquei o console Certo? Vocês vão aqui ó O lado do freio de mão Vocês vão abrir essa tampinha que tem aqui ó Vai ter essa porquinha bem aqui ó Tá vendo a ponta do cabo de aço ali ó Deixa eu levar e empurrar pra vocês verem ó Tá vendo ó Ali onde faz a regulagem do freio de mão Tá vendo ó Vamos soltar essa porca toda Pra essa peça poder sair pra fora aqui ó Essa peça saiu pra fora É só desengatar os dois cabos de aço aqui ó Desengato os dois cabos de aço Aí eu já posso lá embaixo do carro E puxar os cabos de aço Aqui vai entrar esses dois cabos de aço no lugar Certo? Agora que eu já posso puxar o cabo de aço Já despluguei os sensores aqui ó Agora que o que falta aqui É eu pegar O cabo de aço já tá solto Só desengatar a imagem do carro ali ó Onde ele tá fazendo a curva ó Vou desengatar ele Puxar os cabos de aço Aí só vou soltar os dois caninhos Certo? Faz esse videozinho rápido pra você O carro aqui ó Vou ter que soltar essa latinha ó Soltar essa lata aqui pra eu poder ter acesso Pra eu não soltar o cabo O cabo fica embaixo dela Tirei a latinha Soltei a borracha de escapamento pra passar ela Agora é só puxar os cabos de aço aqui ó Do mesmo jeito que eu tirar esse cabo de aço aqui ó Eu vou pôr o outro Tá vendo ó Já tá solto Certo? Agora eu vou soltar eles aqui Jogar eles pro chão ó Que agora tá tudo solto Só puxar ele aqui ó Deixa eu desengatar ali dentro do carro lá Que aí é com pressão Vou soltar ele lá Já mostro pra vocês Tá engaixado lá dentro do carro Aí é só puxar ele aqui Arrancar ali fora Embaixo Eu já tampei Já coloquei os dois cabos de aço do freio de mão Já tá aqui os dois cabos de aço Já soltei os outros Já deixei os cabos de aço lá Passado Porque agora Só encaixar aqui Quando for encaixar aqui ó Que ele vai preso aqui Aqui ó Certo? Aqui Soltei já os parafusos daqui Certo? Já vou soltar os parafusos do lado de lá Os quatro parafusos Aí depois só vai faltar soltar os dois caninhos de freio aqui Aí é só tirar uma e colocar a outra Certo? Agora é só soltar os dois caninhos aqui ó Certo? Aí ó Piar a bandeja aqui embaixo Para pingar óleo Aí ó Só soltar os dois caninhos Aqui ó É o óleo do sistema Depois vou ter que sangrar o freio Pronto aí ó Agora só vim destravar o caninho aqui ó Já era ó Esse lado que eu já posso tirar ele já Aqui ó Como eu já soltei aqui ó O caninho vai ficar vazando óleo Certo? Aqui ó Vocês podem pegar a própria borrachinha que tem aqui ó Deixa eu pegar aqui ó A borrachinha que tem a tampa do cilindro ali Tá vendo? A própria borrachinha da tampa do cilindro ali ó Vocês vem e colocam aqui ó Ó Essa estampa aqui ó Tá vendo? Aí vem e joga ele para cima aqui E joga ele para cima aqui ó Para de ficar vazando óleo Certo? Depois só colocar os caninhos na mesma posição De lá é o de cá Esse de lá é o da roda de lá Esse aqui é o da roda de cá Certo? Para não ficar vazando óleo Se não para não dar entrada de ar no sistema Aí para sangrar fica mais fácil Aqui ó Agora vou acabar de tirar o do lado de cá O caninho já tá solto Vou soltar o parafuso aqui ó Tá bem pesado Aí ó Vim Vamos achando Tirei um Fora dela Já saiu fora Olha eu vou vir Eu faço um rabo de aço Que já pode deixar no jeito Aí ó O rabo de aço já tá no jeito Trabalho ele para lá Agora só vem pegar o do Sandero RS Esse aqui é o esquerdo E lado também Olha lá Faço o caninho Assim ó Aí ó Assim ó Agora só posso parar Depois vou pintar essas pinças Do emprego Eixo do logo O eixo do Sandero RS Do logo O mesmo eixo Aí ó Certo? Vou colocar o outro O outro parafuso Fica louco Parafuso É só apertar Aperta cruzada Aperta cruzada Nunca aperta em sequência Para apertar cruzada Depois de cruzada Depois de cruzada Com o ferro Depois de cruzada Depois de cruzada E aí O que vai melhorar O freio não é bom Vai melhorar mais ainda O freio do carro É que vai ajudar A economizar A passagem Do dianteira Apertou 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 A posição, certo? Deixa eu puxar o calmo de azul de volta. Vou acompanhar a posição. Certo? Agora eu preciso engatar ele lá embaixo. Olha só vim com o cabo de aço aqui. Como está solto do lado do carro, só vim aqui e trabalho aqui. Coloco aqui, o cabo de aço já está na posição. Esse lado está avançado. Agora só vim aqui. Passe o sensor por baixo do cabo. Pegue o sensor aqui. Está longe de não pegar em nada. Colocar o sensor. Vamos colocar o cabo aqui. Confere para ver se o sensor está bem encaixadinho. Encaixar ele na tampa, porque a tampa tudo está certo. Deve encaixar aqui. Colocar a tampa. Praticamente esse lado está montado. Esse lado aqui já está pronto. Eu já mostro para vocês por baixo como é que ficou. Vou colocar os parafugos na tampa aqui. Esse lado está pronto. Certo? Deixar dentro. Depois eu só enganar o cabo lá dentro do carro. Certo? Deixar dentro. Deixar dentro. Foque é melhor. Deixar dentro do carro. Não é o carro. Não é o carro. Quebra. Tira de novo. errar é humano, acontece, só que a gente vem e corrige, certo? errar é humano, só que a gente vem e corrige, aqui ó, encaixar daqui dentro, fazer a coisa tem que montar com bastante atenção rapaziada, não são coisas delicadas tem que montar com bastante atenção, tem que ver o sensor desse é um sensor desse é caro, esse lá tá pronto, tudo montadinho ó, certo? agora aqui rapaziada, o mesmo processo que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês, aqui ó, o mesmo processo que eu fiz aqui ó lá, sensor preso no suporte, preso no lugar certinho, cabo de aço passando no lugar certinho, cabo de aço preso aqui, agora só vim aqui ó, engatar ele aqui, certo? aí ó, disco livrezinho ó, certo? as partilhas zera, agora aqui ó, pode ver ó, agora só já vou vir aqui engatar ele na mangueira aqui ó, só que antes de engatar ele na mangueira, eu vou fazer o mesmo processo do lado de lá, já vou trocar o lado de lá, porque fica ruim de eu apertar com esse caninho na frente, certo? mas aí como é que ficou ó, mesmo assim rapaziada, como eu não sei se ninguém solta esse parafuso, eu vou conferir o aperto desses parafusos, aperto desse parafuso da pinça, até conferir tudo pra deixar tudo certinho, fechou? e prender o cabo de aço ali embaixo, já na posição, já prender aqui já que eu tô aqui embaixo pronto aí ó, chique aí ó, tudo na original ó, fechou rapaziada? vou fazer o lado de lá e já mostro pra vocês ó, lado de cá tudo montadinho ó, tudo certinho, se cabe aço na posição ó, só falta pôr a tampa aqui ó, já conectei os caninhos lá ó, o caninho não deixa ele longe do eixo ó, deixa eu pegar pra vocês, tá longe do eixo pra não raspar em nada, aqui pra não ficar roçando em nada certo? agora que eu vou sangrar o freio dele, como eu tô sozinho aqui, eu vou dar um momento que eu já fiz vídeo já no canal aqui pra trás aqui ó, vou pegar o abrussangrador, ó, vou pegar uma manguerinha grande, essa aqui é 8mm, vou encaixar ela aqui ó certo? como a manguerinha é grande, vou deixar ela curvada assim mais ou menos, vou pegar pra vocês verem aqui ó, deixa ela curvada assim ó se eu deixar aqui o óleo vai descer por gravidade, certo? ó, vou abrir o sangrador, tá aberto o sangrador, pode ver ó, o óleo já vai começar a descer por gravidade ó o óleo já vai começar a descer por gravidade, tá vendo? o óleo já vai começar a descer por gravidade eu vou bombar o pedal, só meio o pedal lá, só que o óleo vai vir aqui parar, vai vir aqui parar, vem aqui parar, vem aqui parar então, quando eu ver que ele parou de sair ar aqui, eu posso vir fechar o sangrador que eu sei que não tem ar mais nenhum no sistema eu vou pegar ali pra vocês verem ó puxa mais pra cá vou lá bombar o pedal pra vocês verem ó e já saiu no ar já, não é nada? desse jeito aí ó, vocês viram? sai o óleo e continua descendo por gravidade, tá vendo? a mangueirinha tá cheia então ó, na mangueira eu tô vendo, tem uma bolha de ar na mangueira, então eu posso vir aqui e fechar o sangrador eu não vou soltar a mangueira, se não eu ver que vai, olha o tanto de óleo que vai sair dentro dela tá vendo ó certo? não tem aqui, já sai o ar desse lado, esse lado frio já tá sangrado, só apertar aqui ó vim por a tampinha, certo? vim colocar a tampinha agora eu vou fazer esse mesmo processo do lado de lá fazer esse mesmo processo do lado de lá, vou acabar de pôr a tampinha aqui ó certo? lembrando, eu completei o reservatório lá na frente eu peguei a seringa peguei a seringa, esvaziei esse óleo não tem muito tempo que eu troquei peguei uma seringa, esvaziei todo o reservatório, certo? aí eu só achei um vidrinho só do lote 4 original Renault, que é do amarelinho eu achei um vidrinho só certo? eu esvaziei inteiro o reservatório esvaziei completo o reservatório tirei tudo, coloquei o óleo novo, certo? aí depois eu vou fazer o que? no freio da frente eu vou ter que trocar as pastilhas quando eu for trocar as pastilhas do freio da frente aí eu compro mais um desse esgoto o reservatório de novo e troco o óleo e sangro as da frente aí depois eu sangro o sistema inteiro só tô fazendo só a traseira porque eu mexi na traseira, então pode ver ó já começou a frear tá vendo? agora eu vou sangrar porque eu sangrei o lado de lá e já veio o óleo pra cá agora eu vou sangrar o lado de cá vou montar as rodas e vou pôr o carro no chão pra mim conseguir regular o freio de mão porque o freio de mão dele conforme o carro se ergue no macaco ele estica os cabos de aço aí quando você baixa ele folga o cabo de aço certo? aí o freio de mão tem que regular com o carro no chão fechou? vou acabar de montar aqui e pôr as rodas montei a alavanca certinho então só que agora eu não vou poder regular eu deixei mais ou menos ela na regulagem aí eu levantei a roda lá levantei a roda e vamos conferir se ela tá livre certo? só que pode ver como o disco tá enferrujado eu vou ter que andar com o carro andar as voltas com o carro pro carro limpar o disco na hora que limpar o disco dos dois lados aí eu venho e faço a regulagem definitiva do freio de mão porque aquela ferrujada no disco ele faz travar a roda se eu deixar já na regulagem tá vendo? tem uma ferrujinha na pista do disco devido ao disco ficar parado agora eu vou andar com o carro pro carro limpar o disco pra depois eu fazer a ferição aí o console eu nem vou montar agora o console porque eu vou precisar fazer a regulagem freio de mão fica melhor sem o console outra coisa sabe o que eu gostei? a roda do Loga ficava muito pra dentro com freio de disco a roda veio mais pra fora vocês pegam pra vocês verem a roda saltou um pouco mais pra fora isso dos dois lados a roda veio um pouquinho mais pra fora pegar do lado de cá pra vocês verem aí ó a roda veio mais pra fora um pouco a do Loga você olhava daqui de cima você não via a roda você via o final do pneu lá você não via a roda agora a roda saltou mais pra fora por isso que eu tava olhando o Sander RS eu vi a roda do RS as traseiras estufadona pra fora e a do Loga pra dentro é por causa do freio a disco que faz a roda vir um pouco pra fora ficou mais bonitinho agora rapaziada agora vamos andar com o carro pra ver como é que ficou certo? vamos ver aqui como já sangriu o freio provavelmente a luz do ABS vai acender acho que a luz do ABS vai acender 28 graus vamos ver porque conforme mexeu no sensor vamos ver se ela vai apagar apagou apagou hein deixa o carro esquentar tem freio de mão já tem uma hora que eu cheguei e comecei a fazer esse serviço rapaziada uma hora eu cheguei e comecei a fazer esse serviço uma horinha contada no relógio só basear pelo tempo do vídeo aí cheguei aqui larguei o pau já levantei o carro desmontei tudo larguei o pau já montei agora aqui rapaziada vou dar uma limpada na bagunça aqui antes que o Zé me mata vou dar uma limpada na bagunça o Zé pediu pra mim pro corcel pra fora olha o corcelzão aí tá na tinta base tá na tinta base porque tinta base ele foi preparar tudo pra pintura aí como é um carro restauração nós fizemos o que o Zé fez o que já deu aplicou uma tinta no carro uma tinta invernizou o carro todo pode ver jogou uma tinta invernizou o carro todo isso aqui é uma tinta base só pra ele poder vir catando os defeitinhos você vir olhar de lateral do carro assim você não achar nenhum defeitinho certo? o Zé fez isso no carro todo aí essa aqui não é a pintura definitiva dele essa aqui é só pra igual aqui ele já começou a lixar aqui já pra ver como ele tá ficando mas você vê o carro já tá faz ponto de pintura isso aqui foi uma pré-pintura que ele fez no carro pra ver porque geralmente você pega um carro grande assim você vai pintar ele se você não fazer isso na pintura alguns defeitos vão aparecer porque você não consegue ver na cor do primer aí quando você pinta o carro os defeitos aparecem agora aqui ó ele já deixou no jeito pra vir caçando os defeitos ó pode ver o capo não tem nada tem amassado não tem nada certo? eu vou pôr esse corcel lá fora lá aí eu vou almoçar e já andar com o carro pra ver já pus pra fora aqui ó parece que o corcel vai ser vermelho vermelho deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem tá tampado aqui deixa eu pegar pra vocês verem aqui ó já tampou tudo ó vai ser esse vermelho aqui ó mas eu mostro melhor outro vídeo pra vocês aí ó bora ali vamos andar de loja vamos que vamos vamos dar um rolezinho de loja testar o freio antes tá bom tem freio já hein recorde tem que voltar meu carro não desce de frente amor céusão lá meu carro não desce de frente aqui rapaziada devido a ser rebaixado o bico do para-choque é muito largo e a rampa é meia grande certo? vou pegar aqui ó vou pegar aqui pra vocês verem a rampa ó descer na rampa ó aí ó a frente quase pega aí ó o tamanho da rampa aí se eu desço de frente o carro pega certo? aí se eu desço de frente o carro pega deixa o portão fechar rapaz rapaz vamos andar com o loja agora é tem freio já hein aí ele tá fazendo um barulhinho do disco porque o disco tá limpando o disco tá limpando mas vamos andar com ele aí depois eu faço o ajuste do freio de mão não tem luz nenhuma acesa é sinal que tá tudo funcionando certinho você vai sair no youtube hein gato e aí? e aí? é nóis binho tô testando o carro aqui gravando um vídeo e aí? tá suado? ó velho quem puliu seu carro? miel misericórdia velho tá cheio de marca de expressão na lateral você vai ver no vídeo lá olha misericórdia tchau tchau bora ali rapaziada camarada aí ó rapaziada vou andar com o carro pra ver mas por enquanto tá tudo ok problema nenhum o freio tá normal tô sentindo que o carro tá até com um pouquinho mais de freio deixa eu... aí ó ó o barulho do disco ó certo? certinho o freio vou andar com ele eu vou dar uma estranha estancada no freio mas não vou fazer isso não porque tá cheio de coisa em cima do banco o computador tá tudo aqui não vai cair tudo no chão fechou? rapaziada vou mostrar pra vocês a hora aí ó vocês devem ter olhado na mídia nave quando eu tava filmando um pouco agora já rodei um bastante com o carro vou mostrar pra vocês o freio de mão desse carro aqui eu vou só dar mais uma baixadinha na alavanca porque o freio de mão desse carro aqui eu não posso enforcar muito porque ele tem regulagem na própria pastilha a pastilha lá tem um sistema nela na pinça conforme vai gastando a pastilha ela mesmo vai auto se regulando a pastilha automaticamente ela regula o freio de mão então eu não posso enforcar pode ver eu tô na descida ó soltei o carro ó ó aí ó ó pode ver ó vocês escutam o barulho dela freando ó tá vendo? ó escutam o barulho dela travando tá ok o freio de mão agora eu vou dar vou lá pra casa vou fazer o teste na subida só pra vocês verem fechou? lá eu mostro pra vocês como é que ficou ó finalizar esse vídeo pra vocês ó lá pode ver que o disco já limpou tá vendo? ó o disco tá novinho ó com tudo o que o sistema de freio aí ó já limpou o disco pode ver que tá limpando ainda mas já limpou o disco ó depois jogar uma água nele pra andar com ele limpa mais ainda fechou rapaziada? só isso foi foi o que grande de freio que eu fiz no logo aí se vocês não gostaram desse vídeo aí não deixa de se inscrever no canal e deixar aqui o like valeu a noite tamo junto